Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom, pra quem duvida aí que me falta o tempo, em 2016 eu li essa matéria aqui que eu achei bastante interessante, é uma matéria do jornal Haaretz, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês acessarem. E agora é só em 2019, hoje é dia 9 de janeiro de 2019 que eu tô gravando o vídeo. Então, no dia que eu tive vontade de gravar o vídeo pro dia que eu gravei o vídeo, foram só aí 3 anos, tá? Hoje tá um calor, gente, se eu começar a suar aqui, não esquenta não, tá? Mas é muito interessante, né? Então eu vou ler aqui pra vocês verem a questão de pronúncia, né? E pra gente ler o texto também, porque ele é muito interessante, não vou ficar me atendo muito a detalhes de gramática, tá? E só lembrando que não é porque eu tô lendo o texto aqui que eu concordo com tudo que tá escrito, tá? Mas é bastante interessante pra gente ler e depois pesquisar sobre as coisas que o texto está falando, tá? E eu não sei se a pessoa que escreveu isso aqui, que é o Ilon Gilad, né? Se ele é judeu ou ateu, tá? Mas o texto é bastante interessante. Então vamos lá. O que acontece com os judeus depois que eles morrem? Enquanto o próximo mundo, né? Haulam Habá, toma uma parte importante na religião islâmica e na religião judaica. Na religião judaica não, né? E na religião cristã. Com os judeus, né? Esse medubar aqui significa é dito, né? Mas a gente não pode traduzir dessa forma, tá? A gente não pode traduzir, por exemplo, como trata-se, né? Com os judeus trata-se de uma fé. Meurfelete, né? Meurfelete é aquilo que tá cheio de neblina, tá? Não sei qual seria a melhor palavra em português, mas é aquilo que tá cheio de neblina, né? Veló berurá, né? E não clara, tá? Na verdade, isso e isso aqui significa a mesma coisa. Ele tá falando duas vezes a mesma coisa, tá? Ilongilad, que é o autor do texto, né? Ilongilad coloca ordem no jardim do Éden, tá? Que na verdade é paraíso, é o céu, né? Onde as pessoas vão morar depois. Eles falam Gan Éden, né? Mas a tradução melhor seria paraíso, tá? Hagerinon, tá? Hagerinon aqui é o inferno, tá? Que no Antigo Testamento ele aparece como Vale de Inon, né? Ou Vale dos Filhos de Inon, né? E no Novo Testamento ele aparece como Geena, né? Geena, na verdade, né? Em português seria Geena, né? E então o pessoal fala assim Não, não é que é inferno, né? É só o vale lá onde eles ficavam queimando as coisas É inferno sim, tá? É que eles usavam o vale lá, né? Para ilustrar o inferno, né? O vale era uma ilustração do inferno Porque ficava sempre queimando lá, né? Porque eles ficavam queimando lixo, né? Mas é inferno sim, tá? Então Gerinon significa o inferno, tá? E Gan Éden, que é o jardim do Éden É o paraíso, né? Para onde você vai depois que você morre, tá? Girgul Neshamot Então Girgul Neshamot é o pé da letra Seria o giro das almas, né? Para ficar mais bonito, você pode traduzir como Transmigração das almas, né? Mas a tradução correta aqui mesmo Seria a reencarnação, tá? Então Girgul Neshamot é a reencarnação Terriyat Hametin Umashabinei Ren Terriyat, não com T no final, né? Significa ressurreição, né? Então Terriyat é ressurreição de, né? Então aqui ao pé da letra está escrito Ressurreição de os mortos Então nós traduzimos como Ressurreição dos mortos O Umashabinei Ren, né? E o que há entre eles, tá? Mahatzit é metade, né? E Ká é assim, como, né? Então mais ou menos a metade dos judeus do mundo Meierru Dehaolan Mahatzit é metade, né? Bahraim, né? Na vida Shaleachar Hamaveta Após a morte Então, mais ou menos metade dos judeus Acreditam na vida após a morte, tá? Ká Alpi Iskarim, Xena'a, Suba, Israel, Vaola Ká Alpi Isso aqui significa segundo ou de acordo, tá? Mas ao pé da letra não é isso, né? O Ká, eu sempre esqueço Literalmente o que ele significa Vamos ver aqui Se você não tem isso aqui, você baixa, tá? Que nem eu clico aqui, né? Seleciono a palavra Clico direito, Hebraico Pro Ele já traz aqui pra mim o significado no dicionário Isso aqui me ajuda demais, né? Assim, né? Ká é assim, né? Então o pedaleiro disso aqui é Assim sobre boca Assim sobre boca, tá? Mas O significado disso aqui É segundo, tá? Ou de acordo com, né? De acordo com pesquisas Que foram feitas em Israel E no mundo, né? Avalruban Lomamashmaskmin Alhapratim, né? Mas A maioria deles Realmente não concorda Não concordam, tá? Tá no plural Sobre os Detalhes, né? Pratim É detalhes, tá? Larov Olha só isso aqui Arov é a maioria É a mesma palavra que essa aqui Tá? Só que aqui é Arov E aqui é Ruban Tá? A única diferença é que ele tem essa letrinha a mais aqui Arov é a maioria E Ruban A maioria deles, tá? Então Arov Som de O E som de V De Vaca Ruban Som de U E som de B De Bola Então veja o que uma letrinha Né? Faz diferença, né? Isso aqui é pro pessoal do Yahoo Lá entender Que eles falam lá Que a falta do H Não faz diferença nenhuma Faz sim, tá? Muda completamente a pronúncia Tá? Para a maioria Eles acreditam Em uma versão Em uma versão qualquer, né? Ou em certa versão, tá? Para a maioria Eles acreditam em certa versão Essa daqui é o Kalishi Do Paraíso e do Inferno Né? Shergan Éden V Gerhinom A Valha Pratim Lega Be Tivan Shonim Meode Elu Melu Né? Mas Os detalhes Relacionados A sua natureza Mudam Muito De um para o outro, né? Ilu Me Ilu Né? De um para o outro, tá? Tive a natureza, né? Então, Tivan É a natureza deles, tá? É... Ben Hayeter Al-Tzir Shenabem Metziuti Ruhaniti Legamri Le Metziuti Kimo Artziti Né? Ben Hayeter Significa Entre outras coisas, né? Entre outras coisas É... Sobre um eixo Que se move Entre Uma realidade Totalmente espiritual, né? Que fica um pouco invertido, tá? Ruach É espírito, né? Então Ruhaniti É espiritual, tá? Metziuti Realidade E aqui totalmente, tá? É... Legamri Legamri Totalmente, tá? Então Realidade É... Totalmente espiritual Le Metziuti Kimo Artziti Né? Há uma realidade Artziti, né? Eretz É terra Né? Então Artziti Terrena Tá? Kimo é como Né? Isso aqui é um cognato Tá? Isso aqui é assim Uma... Coincidência cósmica, né? Em hebraico É Kimo E em português É como Tá? Muito parecido, né? Então Kimo Artziti Né? Significa Como a terrena Tá? Então Alguns acreditam Né? Que depois a morte Vai ter Uma realidade É... Completamente Espiritual, né? E outros acreditam Que vai ser uma realidade É... Como a realidade Terrena, né? Igual aqui, tá? 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 Na... Shell Hayahadut Tá? Vamos até marcar aqui Provavelmente eu parei, né? É... Em adição Né? Benossaf Em adição A fé, né? Haimuná Ki Baharit Hayamin A fé é que Nos últimos dias Baharit Hayamin Yakumo Hametin Leterriá El Olan Utopi Né? Yakumo Eles se levantarão, né? É... Se levantarão Os mortos Para uma Ressurreição É... Para um mundo Utópico Tá? Hi Errad Me Ikaré Haymuná Shell Hayahadut Tá? Aqui a gente tem um problema de inversão de... De... De gêneros, né? Porque aqui Em hebraico Hi, né? É feminino Ela, né? É... Só que no português É... Princípio É masculino Então Eu não posso traduzir aqui Ela Eu tenho que traduzir como ele Tá? É... Ele É um Tá? Hi Errad Né? Ele é um Me Ikaré Né? Do... Ele é um dos princípios Tá? Ele é um dos princípios de fé Né? Do judaísmo Né? Então É... A crença Da... Da ressurreição dos mortos Né? É... Nos últimos dias É um dos princípios de fé Que há no judaísmo Tá? Inki Né? Aqui significa Todavia Essas duas palavras juntas Tá? Porém Também Isso aqui Não é literalmente Todavia Porque In É... In É se Né? E que Vamos pegar aqui no dicionário Né? Para eu falar certinho Para vocês O significado de Ki Olha lá Porque Pois Que Né? Então É se que Mas Significa Todavia Todavia Gankan Aqui também Yeshmeda Loh Mevuteleti Shel sunuti Descer aqui um pouquinho Me Emuná Achat Le acherit Né? Todavia Também aqui Existe Informação Não Desprezível Né? Ou seja Não Não Pouca Né? Que não se pode ignorar Né? É... De diferenças É... De fé De uma para a outra Né? Achat é uma Le acherit é outra Né? Então Mesmo eles acreditando Na ressurreição dos mortos Nos últimos dias Mesmo aqui Né? Existe Diferença Nas crenças Tá? Dos judeus Né? É... Bekerev chugim Mistim yoter Shel hayahaduti É... O... Vihlalam Não Vamos 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 Só até aqui Bekerev chugim Mistim yoter Shel hayahaduti Né? Entre os círculos Tá? Chugim Né? É... Chugim é... É círculos Tá? Mistim é místico Né? É... Yoter é mais Né? Do judaísmo Então Entre... Entre os círculos Né? No meio Né? Porque Kerev Kerev Seria assim Dentro Né? Então No meio Né? Entra ali Né? No meio desses círculos Né? Ali Né? É... É... O Virlalã Bekerev Hayahaduti Hassidit Né? E entre eles Né? Entre eles É... No meio do Judaísmo Hassidico Maminin gan Be Gilgul Nechamot Né? Acreditam também Na reencarnação Tá? Então É... É... O judaísmo Hassidico Né? Eles também Acreditam na reencarnação Tá? Gan Bein Yanzi Em Raskamá Al-Rapratim Né? Também nesse assunto Ou seja Na reencarnação Não há concordância Sobre os detalhes Né? Em Raskamá Né? Raskamá É concordância Né? Ou acordo Também Tanto faz Né? Não há concordância Sobre os Pratim Né? Os detalhes Né? Ve-yerudim Rabbim Mityachassim Leinian Bebitur Mughlat Tá? É... É Mughlat Ou é Mughlet Vamos lá que eu Fiquei meio em dúvida Da pronúncia aqui Mughlat É Mughlat Mesmo Tá? É... 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 Muitos judeus Ve-yerudim Pratim Mityachassim Leinian Bebitur Mughlet Tá? É... Ou seja Muitos judeus Né? E-yerudim Rabbim Mityachassim Leinian Né? Ou seja Como é que eu posso Falar isso em português? Porque Mityachassim Tá dizendo que eles É... Se envolvem Né? Se envolvem com o assunto Tá? Tratam o assunto Seria melhor em português Tá? Eles tratam o assunto Com total desdém Né? Desdém É... Ou seja Muitos judeus Nem... Não liga pra esse negócio De... Reencarnação Né? Tratam o assunto Com total desdém Tá? É... O motivo Para muitas opiniões Tá? Hasibá le rubé Né? Le... Desculpa Le... É... Ribui Tá? Ribui Hasibá le ribui Tá? Ribui significa Muitos Tá? Hasibá le ribui Daot Né? É... Opiniões Tá? Zer Rish É rataná Né? O Z Muitas vezes Que ele significa isto Né? É... Mas... É... Como no hebraico Não existe É... Não existe isso No hebraico Né? Por exemplo Né? A razão É... Né? Então a gente acaba usando o Z Como se ele fosse o E Tá? Então, né? A razão Para muitas opiniões É que Otaná Tá? É... Ataná Né? Na verdade Otaná Desculpa, gente É... Então a razão Vamos lá Vamos lá A razão De muitas opiniões É que Otaná Não dá Uma resposta Para as Para perguntas Como estas Como estas Tá? É... Então, né? Ataná Em nonotem Né? Então otaná Não dá Tá? Em nonotem Manê Tá? Resposta Lecheilot Perguntas Me'en Significa Como Tá? Me'en Ele Né? Estas Tá? Otaná Não dá Resposta A perguntas Como esta Tá? Bechumma Com Bataná Lot Inzu Kol Zer Le Sahar Veu Neste Began Eden O Beguer Inon Tá? Olha só Em nenhum Lugar Dotaná Não encontramos Qualquer Menção Tá? Aqui na verdade É escrito Toda menção Né? Mas nós temos que traduzir Como qualquer menção Tá? É diferente De um idiom Para o outro Isso é normal Tá? Zer É Menção Tá? Não encontramos Qualquer menção Tá? Lê Lê Sahar Veu Neste Began Eden Veguer Inon Sahar Recompensa Tá? E veu Onesh É Castigo Tá? Então não encontramos Qualquer menção De recompensa E castigo No paraíso E no inferno Tá? Então no Tanah Não existe É Menções Né? Sobre Recompensa Ou punição No paraíso E no inferno Tá? Velomila Achat Aqui eu acho que ele Digitou errado aqui Acho que ele queria por um alef Aqui Tá? Em velô Né? Que em velô Significa não Tá? É Eu acho que ele colocou O vab aqui Errado Ele queria por essa letrinha aqui Tá? É Em Velomila Achat Algil Gul Nechamot É Não há Nem Uma única palavra Sobre A Reencarnação Não há Né? No Tanah Não há nada sobre reencarnação Tá? É Tanah Pra quem não sabe É o Antigo Testamento Tá? Vetequiat Hametim Muskeret Rakpaan Achat Né? E a ressurreição dos mortos É citada Né? Muskeret Citada Rakpaan Achat Né? Apenas uma vez É Bepassuk Bodede Besefra Daniel Daniel Né? Num capítulo Isolado Do livro de Daniel Tá? É Be'ehad Ha'textim Ha'meu Harim Be'kol Ha'tanah Né? É Literalmente aqui Né? Em um dos textos Mais atrasados De toda De todo o Tanah Né? Ou seja É um dos Últimos textos Né? Do Tanah É lá Lá no final Do Tanah Né? É que vai falar Alguma coisa Sobre ressurreição Dos mortos Mas fala Tá? Agora Aqui está dizendo O que? Que o Tanah Não fala Sobre castigo Né? Sobre recompensa E punição No paraíso E no inferno Né? Não fala nada Também sobre Reencarnação Tá? Tanah Não ensina essas coisas E a ressurreição Dos mortos Fala Mas só uma vez Né? Num único capítulo De Daniel Lá no final Do Tanah Né? Um dos últimos textos Do Tanah Né? Um dos últimos textos Do Antigo Estamento Vai falar sobre isso Tá? O que se pode Encontrar No Tanah E muito Né? Ren Iskurim Shel Emuná Acheret Legambri Né? São Referências De uma fé É Totalmente Diferente Né? Acheret Legambri Né? Outra Totalmente Tá? É O pé da letra é isso É outra totalmente Né? Mas Nós temos que traduzir Como totalmente Diferente Tá? Che'einá Mekubelit Bechum Kerilá Yehudite Bayamino Né? É Que não é Recebida Em Nenhuma Congregação Judaica Dos nossos dias Tá? Então Segundo o autor Aqui O que ele tá falando Né? O que tem No Tanah Né? É E muito ainda Segundo ele Segundo o autor Aqui Tá? Não tô dizendo que eu concordo Com tudo, né? Mas é muito interessante A gente ler esse texto Pra depois a gente Tá pesquisando Tá pensando sobre o assunto Né? São referências de uma fé Totalmente Diferente Tá? E essa fé Ela não é Recebida Ou seja Ela não é aceita Né? Em nenhuma Congregação judaica Nos dias de hoje Tá? É Então Bastante Interessante Isso aí Né? Ele falar que no Tanah Existe Uma fé Né? Uma crença Né? Totalmente diferente Do que os judeus Estão acreditando hoje Né? E que nenhuma Comunidade judaica Aceita essa fé É bem interessante Essa afirmação aí Né? Beleza pessoal Vou parar por aqui Então Essa é a primeira parte O texto é bem grandinho Né? E fica Grande assim Né? Por causa De É De eu estar explicando Fica maior ainda Né? E Me ajude pessoal Vocês viram aí Demorei 3 anos Pra gravar esse vídeo Né? Não deu tempo Então Clica aqui Embaixo E contribui Lá no Apoiacia Com pelo menos 5 reais por mês Gente Pra eu ter mais recursos Aí Pra tá É Fazendo mais coisas Né? Por enquanto Eu tô pensando Nos manuscritos do maior morto Né? Eu quero acelerar O trabalho lá Ok? Clica aqui 2, 5 reais por mês Não vai te fazer a menor falta Assim Todo mundo contribui Não pesa pra ninguém E vai ter Mais material aí Pra gente estudar Ok? Até o próximo vídeo Então Leitra Ote Tchau